Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gilio Roberto, do canal Papo Café História. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O objetivo do vídeo de hoje é falar sobre as qualidades do Exubara, para que vocês possam estar identificando cada um deles e saber quais são as suas funções. Para quem não me conhece, eu sou o Vô do Mundo Culto Gigi, há 32 anos, fui iniciado em Fá com 18 anos de idade, antes de fazer o Santo. Sou formado em História, com pós-graduação em História do Rio de Janeiro, historiador, pesquisador e escritor. Antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que acionem o sininho de notificações, para que o YouTube possa poder estar levantando o nosso canal, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Exu-Orixá. Exu-Orixá, ele não é o Exubara. Existe uma diferença muito grande entre os dois, que eu posso deixar para vocês aqui no card, um vídeo que eu fiz sobre a diferença de Exubara e Exu-Orixá. Exu-Orixá, ele é o Exu que pode ser dono da cabeça do Filho de Santo. Algumas nações raspam ele, outras não raspam. Exu-Orixá é o Exu que tem uma função específica. E não existe só um, são vários. Exu-Orixá, ele é um Exu que tem as suas particularidades. Ele tem suas qualidades, como a Oxum tem sua qualidade, como o Olum tem sua qualidade. Existe vários tipos de Olum, vários tipos de Oxum. Como também existem vários tipos de Exu-Orixá. E cada um tem a sua função específica. Primeiro, eu destaquei 10 Exus para vocês. E são muitos. 10 é uma conta pequena com relação a qualidades de Exu. Mas eu coloquei aqui os mais conhecidos, os mais relevantes. Vocês ficariam assustados com os vários Exus que tem e suas finalidades. Botei aqui Exu-Lebara. Muita gente conhece, tem cânticos falando de Lebara. Que dentro da linha do Jeje, o Lebara, ele é o guardião da família Kaviuno. Tá bom? Para o Jeje Marim, Exu-Lebara é o Exu que se assenta para reger ali a família Kaviuno. Ele é o guardião, ele é o representante daquela família Kaviuno. A família que vai ter Sobô, a família que vai ter Badé, Taposu, vai ter Loco. Então, o Exu que tem a função de guardião dessa família, pode-se dizer de mensageiro dessa família, é o Exu-Lebara. Tá bom? Outro Exu muito conhecido também, que eu trouxe para vocês aqui, é Exu-Onã. Exu-Onã, ele vem muito pela linha de Xangô também, tá? Isso na parte de Queto. Ele é um Exu assentado principalmente para portões, portões de casa de santo. Ele é o Exu que fica na porta. Ele, por ele ser o senhor dos caminhos, né? Ele se assenta na porta. Ele é o Exu, o dono das encruzilhadas. Todas as encruzilhadas pertencem a Unã, que é o seu habitat. Gente, eu estou falando em termos de Exu-Rishá. Não estou levando nada em conta relativo a Umbanda. Não estou falando que a encruzilhada de Tê, a encruzilhada de Pombagira, sabe? Não estou levando para esse lado. Estou fazendo aqui, passando informações para vocês sobre Exu e os Orixás, tá bom? Não tem a ver com o Exu de Umbanda. Exu-Onã é um Exu muito importante. Por quê? Porque ele é o guardião da casa de santo. Ele é o primeiro que fica no portão, principalmente em casas de Queto. Se, em casa de Queto, do Apofonjá, do Engenho Velho, no início, esse Exu era o Exu que ficava, não sei se hoje em dia respeitam isso ou colocam isso ainda, mas, pelo que eu aprendi dentro da liturgia com os antigos, Exu-Onã era o Exu que ficava no portão de entrada da casa de santo, protegendo o Ileaxé, protegendo o Kueya. Bom, desculpa, o Kueya não. O Kueya é por parte do Jeje, então não é o Nã. Fica mais por parte do Ileaxé mesmo, que é a casa voltada à linha de Queto. Um outro Exu muito importante, que também vem pelos caminhos de Xangô, é Exu Odara, Exu da Felicidade, um Exu que quando você quer as coisas boas para você, você faz oferendas para ele. O Exu Odara é excelente Exu para ajudar você a resolver questões na justiça. Se você estiver com algum problema na justiça, você recorre a Exu Odara e através de Odara você chega a Xangô, para que ele te auxilie e para que você vença aquela demanda na justiça. Mais um Exu. Esse é um Exu até que é confundido dentro da Umbanda, Exu Tiriri. Exu Tiriri é africano. Tem o Tiriri da Umbanda, que é uma outra entidade. O Exu Tiriri, também de origem Nago Vodum, ele é um Exu que vem a ser o guardião da família Nago em linhas de Jeje Marie. Ele é assentado do mesmo jeito que Kilebara é para Caviuno, ele é para a família Nago Vodum. Tiriri tem essa função de ser o imediato mensageiro, o guardião da família Nago Vodum do Jeje Marie. Essa família Nago Vodum é a família de Oxum, de Ogum, de Agué, de Obaloaê, para o Jeje Marie e venha a ser Azansu. Akesan, outro Exu que costuma muito ter e pegar a cabeça das pessoas e ser raspado, porque é um Exu com muita propriedade, é um Exu que tem uma força maravilhosa e ele tem uma função muito grande ligado às matas e ligado às folhas. Akesan tem uma ligação direta com o San e com o Baloaê. Esse é um dos principais Exu que pega a cabeça de Filho de Santo para a feitura. Com uma diferença, se for no Jeje Marie que aparece esse Exu para ser raspado, o Jeje Marie não faz, o Jeje específico, Marie, Darwamé, Savalú, não fazem Exu. O que eles fazem? Eles dão caminho à pessoa para uma nação onde que possa raspar aquele Vodum. Alguns reladores de Santos substituem o Exu por algum Ogum que esteja mais próximo, parecido com esse Exu, para fazer a cabeça do Filho de Santo em Marie. Mas eu não acho correto. Se o dono de Santos é Exu e a nação não faz, você dá caminho para ele, para ele procurar uma outra nação. Então o Exu Akesan é aquele Exu que está sempre aí aparecendo para pegar a cabeça de Filhos de Santos. Só que não, como eu falei, não vai ser feito no Jeje Marie. E o mais correto é dar caminho a ele para que ele vá para uma casa, uma nação que possa ele ser raspado e ser feito da melhor forma possível, para que seu Filho de Santo, o seu Filho, né, o seu Filho espiritual, né, tenha um caminho bom. Porque Exu é um Orixá. Então não tem a necessidade de não fazer. Se ele aparece e ele diz que ele é o dono da cabeça, faça Exu. Se a sua nação não faça, tem caminho para que ele possa fazer em outro. Ok? Um Exu também, um Exu Orixá, muito importante, e isso aí vem para a linha de Ifá, é Exu Burupu. Exu Burupu ou Oxeturá, como ele é conhecido. Eu chamo mais de Oxeturá, eu tenho ele em assentamento há muitos anos e ele é um Exu maravilhoso, ele é um Exu que eu posso dizer a vocês que dá um significado à vida das pessoas voltadas à linha de Santo. Exu Burupu ou Oxeturá, ele é assentado para o Filho quando o Filho toma as obrigações na linha de Ifá, tá bom? Eu sou, eu sou Omo Ifá, eu sou filho de Ifá, não filho de cabeça de Ifá, mas eu me iniciei em Ifá. Então, eu tenho ele assentado e ele é um Exu que trabalha pelos caminhos de Orumilá. É ele que faz o link no jogo no Opel É Ifá ou no Merindinho Ogum, o sistema de jogo de púzios ligado à Ifá, tá bom? É um Exu maravilhoso e que é assentado, na maioria das vezes, dentro de uma cabaça. Ele fica escondido dentro de uma cabaça e, às vezes, ele fica até na mesa do Zelador de Santo, acompanhando ali, de frente para o cliente, o jogo que está sendo feito, tá? Outro Exu, Orixá, que eu tenho grande apreço, nós tivemos um Zelador de Santo muito famoso com ele, é Exu Lalu, Exu Orixá Lalu. Lalu é o guardião das terras de Oxalá, um Orixá que foi feito aqui no finado de Jaume de Lalu, que foi um dos grandes expoentes do candomblé jeje, só que, poxa, Júlio, você falou que não raspa no jeje, tudo bem, não raspa no jeje, mas no jeje original, o jeje de Cachoeira, o jeje baiano. Tem muita filial do jeje da Bahia aqui no Rio, mas de Jaume de Lalu foi feito no que a gente fala de jeje do Rio de Janeiro, que foi uma certa mistura de algumas nações e fundou o jeje do Rio de Janeiro, que veio de Tata Fomutinho, né? E, ah, mas aí fizeram uma bagunça? Não, não fizeram uma bagunça. Eu acho que Tata teve uma ideia fantástica, teve aí o seu insight para que ele pudesse fazer como ele fez, porque das mãos de Tata saiu excelentes reladores de santo e que o Rio de Janeiro sente falta, como Jorge de Manjá, como Djalma de Lalu e como Zezinho da Boa Viagem, que deixou a gente, todos eles não estão mais aí, mas que deixam saudades pelo grande conhecimento da nação e grande conhecimento do culto africano no Brasil. O Exu Orixá, de importância grande, mas muito grande, principalmente na linha de Keto, é Exuína, o Exu do Fogo. E eu posso dizer para vocês uma coisa, esse Exu, ele tem uma importância tão grande no Keto que uma das cerimônias principais que tem no Keto que mexe com as energias negativas do mundo, esse Exu participa para que ele possa evitar que essa energia adentre o Ileaxé. Essa cerimônia que é importante dentro do Keto se chama Ipade. Não confundem com Pade, aquela comida que se dá para Exu com Dendê, aquela farinha com Dendê. Não estou falando de Pade, estou falando de Ipade, que é uma cerimônia onde que se chama até as Iamins, as Iais, Iamixorongá, para que? Para que... Bom, eu não vou entrar em detalhes nessa cerimônia aqui, tá bom? Mas só para vocês entenderem que Ipade é uma das principais cerimônias dentro do culto e Ina é um dos principais agentes dessa cerimônia, tão importante dentro do culto. Antes de continuar, eu gostaria de pedir que vocês deixem o seu like, é muito importante para a gente, que vocês deixem o seu like se vocês estiverem gostando. Quem for de Exu Orixá, que estiver assistindo, e que eu não falei aqui o nome, pode entrar em contato, deixe aí a sua pergunta. E quem eu falei, e que esteja aqui nessa lista, pode também tirar dúvidas que vocês quiserem, pode entrar em contato comigo, eu vou responder a todos, tá bom? Vamos lá, mais um Exu Orixá para a lista de vocês. Exu Ianji, considerado o primeiro Exu de chegada à Terra. Tem isso também, tá? Os Exus de chegada à Terra. Os primeiros Exus que chegaram à Terra. Isso existe, isso procede. Mas isso é para uma outra ocasião. Exu Ianji. Esse Exu, ele é basicamente lava de vulcão. Na lenda, o Karan se sentia sozinho, não tinha com quem conversar, quando chegou à Terra, e ele resolveu dar vida a um Exu, a um mensageiro, que ele pudesse conversar e fosse companheiro dele. Gente, companheiro, companheiro mesmo. Colega, né? Para conversa. E ele fez Exu Ianji. E, a partir daí, Exu Ianji passou a integrar dentro do Odu Ocaran, o caminho de Ocaran. E é onde que ele vibra mais forte, esse Exu. E é considerado o primeiro Exu de chegada à Terra. E um Exu muito conhecido e muito importante. Eu deixei o último Exu Orixá, a última qualidade de Exu Orixá, porque dá uma polêmica muito grande sobre essa qualidade do Exu. Eu deixei Exu Orixá Choroque para o final. Deve ter gente saracutiana aí do outro lado. Choroque mesmo. Choroque não é o Gun. Choroque é Exu Orixá. Ele, dentro da linha do Jejumarim, ele é o guardião da família de Dan, o guardião da família de Besen. Ele é o Exu Orixá que fica responsável pela família de Besen, a família do rei dos Jejus, dos Voduns mais importantes no Jejus Marim. Então, Choroque, que muita gente confunde com o Ogum Choroque, não é o Ogum, ele é Exu. Uma dessas divergências aí, é porque dentro do Oriki de Ogum existe uma frase que fala Ogum Choroque, mas Choroque não é um nome, ele tem um significado na África como aquele que fala alto, aquele que brada alto. E esse Choroque é Exu e não Ogum. tá? Então, esse Oriki de Ogum que conta como Ah, o Ogum fala alto, Ogum brada, Ogum grita, isso acabou fazendo uma associação a Ogum Choroque como se fosse Choroque uma qualidade de Ogum. Alguns dizem Ah, ele é metade Exu, metade Ogum. Não, ele é Exu completo, tá bom? Choroque é Exu completo, por isso eu deixei Choroque para o final, porque ele é mais, ele é mais polêmico, pode-se dizer, porque essa confusão entre Ogum e Exu, principalmente a Umbanda que faz aquela, tem até uma imagem de Gesso que tem metade de São Jorge e metade de Exu, mas Choroque é um Exu Orixá e na linha de Gesso ele vem como guardião da família de Bessém e gostaria de informar a vocês também que eu estou desenvolvendo um e-book e vão ser vários e-books relativo a linha de santo, relativo ao Exá relativo a Exu e não poderia deixar que o primeiro que está sendo criado que está sendo feito é o e-book de Exu Exu é o início sempre foi então eu não vou começar de forma diferente eu vou começar com o e-book de Exu tá bom vai ser o livro dos Exus dentro desse e-book vocês vão encontrar Egedez Ofós encantamentos assentamentos de várias qualidades de Exu assentamentos de Bara vocês todas as informações para que vocês possam entender e compreender de forma concreta vai estar dentro desse e-book sem tirar nem por tudo todos os elementos constante e como se faz tá bom isso aí em breve nós vamos estar colocando na descrição dos próximos vídeos assim que estiverem pronto gostaria de pedir a vocês para não esquecer de quem gostou do vídeo deixa seu like que é muito importante para a gente o universo do o universo do YouTube é grande é extenso e para que a gente possa sair dessa agulha no palheiro o like de vocês é muito importante tá bom e quem tiver dúvida daquilo que eu falei coloque aí na coloque aí nos comentários estarei aí à disposição para responder todas as dúvidas né e qualquer outras coisas que vocês quiserem colocar relativo a santo vocês têm curiosidade de saber tá bom um abração para vocês e como eu sempre digo na minha nação voodumpa unha anadegi axé